Abertura Qual a situação do hangar? Está lotado de soldados, eles nos destruiriam assim que embarcássemos Continue procurando A primeira ordem pode ser a maior ameaça que já enfrentamos Se eles já destruíram a república, vão vir atrás da resistência em seguida Podemos ajudar? Vamos abordar o destranho estelar do Hask Andar qualquer informação útil a resistência e sair Ah, é fácil Possível zona de pouso à vista Isso não vai funcionar, não tem espaço pra gente Delta 6, o comandante Hask ordena que a sua unidade fique em Vargas, informe Nós somos Delta 6? O que vamos relatar? Acho que nosso disfarce já era Então abra fogo, talvez possamos sofrer menos Alerta, Thais não identificados atacando a Retribution, acabem com eles Estão vindo atrás de nós Ah, Dio Compre uma entrada Seja criativo se precisar E aí Tchau Vai demorar um pouco Então vamos derrubar os Thais Já sei o que fazer Tchau 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 Vamos, Dio Você consegue Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Uau, isso parece pesado. Acho que algo pesado pode ser útil. O que é isso? 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 preciso que hackeie aqui Atirem! Atenção! 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 Eles não querem nos deixar entrar naquela sala! Atenção! 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 O que será que tem aqui? Algo digno de proteção. Shreve, acho que encontramos o lugar. Estou indo. Hackeia isso, por favor. Atenção! Olha só isso. Estão vendo algo? Aqui. Projeto Ressurreição. O quê? Espere aí. Ginata? Sistema Otomog? A Primeira Ordem sequestra as crianças para forçá-las a se tornarem Stormtroopers. Os exércitos deles devem ser... Nem imagino. Tente encontrar o manifesto. É. Essas são? Naves de combate. Bastante para tomar o controle da galáxia toda. Pare aí. O que é aquilo? Um encoraçado da Primeira Ordem. Parece péssimo. E é... Ouvi histórias da General Organa. Na maioria rumores, mas... São horríveis. Temos que achar um ponto fraco. Jill, é com você. Faça o download da planta daquela nave. Devemos levá-la para a Leia e a Resistência. Até essa nave sair do hiperespaço, não vamos a lugar nenhum. Eu tenho um plano para isso. Acha um veículo para sair. Que seja rápido. Você vai saber quando for a hora de partir. Já não estou gostando disso. Boa sorte para vocês. Então... Seu plano é? Vamos arrancar esse Destroyer Estelar do hiperespaço. Acho que entendi porque o Shreeves sempre fica nervoso quando vocês estão juntos. Há um ponto fraco. Há um ponto fraco. Há uma mão com Deus. E agora... Ah. Tô faça. Pára. Tô caindo. 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 LACREM A FORÇA! PROTEJA A SALA! Outra é sombra! Limp. Certo, pegue os detonadores! Seu plano tá começando a fazer sentido. Pegue tudo que conseguir carregar. Pode deixar comigo! Preciso de um hack. Armas pesadas vindo pra nós. Inimidos pesados. Hackeia isso aqui. Dróide, é com você. Acabe com ele! 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 Acabe! Acabe com ele! Pronto! Zey, relevando a situação! Chegando lá! Aquece! Três! 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 Vamos usar! Vamos colocar os detonadores no gerador. Eu vou armá-los e você me dá cobertura. Três! Reforços! Reforços! Sim, mas eles lá em cima! Preciso de uma ajuda aqui! Oficial abissado! Como está indo? Ainda trabalhando! Reforços! Detonador 2, armado e pronto! Me ajuda! Zay, você consegue? Deixa comigo, mãe! Voltei! É um oficial! Ao caminho! Atorduem todos eles! Eles já foram! Falta um! Reforços! Estou esperando! O Flametrooper! Eu estou com isso! Preparando os detonadores? Sim! Quase pronto! Ei! Descure esse cara, por favor! Cuidado com aquele Flametrooper! O último já foi 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 Tenho O último já foi O último já foi O último já foi E é O último já foi O único O último já foi O último já foi O fim O último já foi O último já foi O último já foi